6, 5, 4, 3, 0 Celebridades, luzinho só pra você ao vivo Da bruma leve, das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal O teu cavalo, peito no cabelo, ao vento O sol coarando nossas roupas no baral Da bruma leve, das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal O teu cavalo, peito no cabelo, ao vento O sol coarando nossas roupas no baral Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, eu já escuto os teus sinais Que tu virias numa manhã de domingo E te anuncio nos sinos das catedrais A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido, eu já escuto os teus sinais E tu vês, tu vês Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus sinais Tu vês, tu vês Eu já escuto os teus 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 Você é a água que mata minha sede Mulher paraguai é toda boa, toda boa, toda boa E ela é toda boa, toda boa, toda boa, toda boa É toda, toda, toda boa e ela é toda boa Eu já escuto os teus Pele bronzeada, mulher paraguai é a coisa mais linda Chamada de avião, copo de violão, que faz delas brilhar E é um pecado que o homem sempre quer desculpa e quem ama levante o dedo e grite E maravilhoso e maravilhoso e maravilhoso e maravilhoso que mata minha sede Mulher paraguai é toda boa, toda boa, toda boa e ela é toda boa E ela é toda boa, toda boa, toda boa, toda boa Mulher paraguai é toda boa, toda boa, toda boa, toda boa, toda boa Mulher paraguai é toda boa, toda boa, toda boa Mulher paraguai é toda boa, toda boa, toda boa Mulher paraguai é toda boa, boa boa noite, Marce, como estás? Parece que te veo cada fin de año nomás Eu me sinto já em casa Claro, é a tua casa, é a celebridades, é a celebridades, é a minha casa, assim que... É cada vez mais grande, é verdade? Agora... O que passa é que já venimos com o equipo completo 22 aí... Que era? Te casaste já? Não, ainda não Mas você vinha casada ou não? Não No, no, no No Há ano passado me dígiste que já Agora... Há arquivo de isso E? Sim Será? Sim Eu não me lembro disso Não me lembro de isso É tudo que é mal, eu não me lembro, assim que... Normal, normal Eu digo que se vai casar a ti, né? Sim Não, mas... Eu disse que ia casar a ti Sim, ia casar, temos arquivos Totalmente, e o vírus peor que é a solteria, que por favor, se acabe para vos, sim No, eu já estou comprometido Já estás contame, sim? Com quem agora? Eu estou comprometido, eu tenho, já tenho novia... Já venia por fila, a última vez viste e não tenias nada, estava soltero Não, a última vez vim que estava soltero Sim Que foi inclusive na cuarentena Sim, claro, que foi tremendo nada, época terrible, sim Aí recién estava, estava liberando para fazer os programas Ah, sim, sim Vimos cantando em vivo também Sim, também, sim, sim, claro E a cuarentena nos uniu, sim Assim mesmo E agora... Estou de novio Estás de novio, verdade Viste, não tudo foi malo este ano No, nada foi malo Todo foi malo, sim Todo é por algo Todo é por algo, era, sim? Pasou por algo, llegó el amor Llegou el amor a mi vida Ojalá te cases, Luiseño Por favor Ojalá Luiseño, para você Para todos Para todos Para cualquier tipo de evento Ah, sim, eventos Digo, não digo outra coisa Por favor Eventos Bueno, seguimos cantando e bailando, Luiseño Celebridades 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 Como ano Llegando Sente Fica Los Dos Los 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 E a continuação 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 E a continuação